Ei, ei, Isa, vamos, vamos, vamos. Pra onde? Pra onde? Tu não sabe, não? Não sei. Vamos para o shopping fazer o quê? Assistir Pequena Sereia. Assistir o quê? Pequena Sereia. Eita, cadê teu look? Mostra aqui teu look. Gente, ela que escolheu esse look e tal, não queria, mas ela que escolheu. Ela que escolheu. Ela que escolheu. Vamos, vamos, vamos. Vamos para o shopping assistir a Pequena Sereia. Gente, agora que eu vou chegar no cinema, eu mostro mais pra vocês. O pai tá mexendo desse lado? Olha eu. Tá mexendo os pneus, né? Olha o carro. Aí eu bati aquele vizinho. Ele tá mexendo os pneus. Tchau, gente. No shopping a gente mostra mais. Tchau. Chegamos. Agora vamos comprar os ingressos. Olha o que eu achei. Gente, a gente se atrasou ali na loja. Agora tá indo pegar a pipoca. Pegar a pipoca. Disseram que a fila tá enorme, o pai de Isa disse. Vamos ver. Misericórdia. A fila tá enorme. Vamos entrar agora. Leru, leru. Leru, leru. Gente, vamos entrar. Isa, dá um oi. Oi, gente. Cadê, mulher? Vem mais pra cá? Fica do ladinho. Assim vai, sorrisa. Estamos aqui. Tá escuro. Não dá pra ver, Isa. Cadê, Isa, tu? Vamos assistir, gente. Depois a gente fala. Tchau. Olá, voltamos. Gente, o filme foi muito lindo. Muito lindo. Eu chorei no final. Deu uma tremida no meu coração. Tremeu? Chorou? Isa chorou também no final. Foi muito lindo. Olha, quem puder, vá no cinema assistir, porque o filme foi muito lindo. Ali era assim, ó. Não é questão disso. Aí ela ficou agradável. Gente, tem uma parte que ela achou o garfo, não foi, Isa. Aí foi respondendo pra que era e foi enrolar o cabelo. Aí a gente chegou aqui na pizzaria e a Isa foi fazer a mesma coisa. Meu Deus. Não é para, hein? Para. Pelo amor disso, não é a Ariel, não. Então foi isso, gente. O filme foi lindo. Gostamos muito. Ah, eu vou dar um trechinho pra vocês. Trechinho de quê? Do filme. Sim, a gente colocou aí. Dois trechinhos de filme. Tchau. Não, colocado o vídeo. Colocado o vídeo, tá? Tchau, gente. Se inscreve no canal, ative o sininho, não se inscreva. Beijo. Deixa o like.